Quando você precisa de uma colagem que dure, adesivo de construção é a resposta. Um ótimo adesivo terá baixo conteúdo de VOC rápida pega inicial e poderá ser utilizado em diversos materiais para construção, reforma e reparos. Além de criar uma forte adesão, o adesivo também deverá ser capaz de preencher fendas e irregularidades. E como você não pode controlar o tempo, procure por um produto que possa ser aplicado em uma ampla variedade de temperaturas e em condições secas ou úmidas. Esta dica foi dada por Titebond, a vantagem dos profissionais.